Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videóloga do canal. Eu me chamo Jânio Lacerda. Para vocês que estão chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, para dar aquela força para o nosso canal. Nós estamos aqui com esse ar-condicionado de janela e vou mostrar para vocês quais são os defeitos que ele pode vir apresentar. Os principais defeitos que esse ar-condicionado pode apresentar, pessoal, são esses aqui, que eu vou mostrar para vocês nesse momento. Primeiro, capacitor de partidas para o ar-condicionado. Esse capacitor, pessoal, é um capacitor duplo e dá partida tanto para o motor ventilador quanto para o compressor. Ele sobrecarrega, então ele queima muito o capacitor. Segundo aqui, pessoal, chave seletora. Essa chavinha aqui, ó, ela liga e desliga o ar-condicionado manualmente. Por isso que é chamada chave seletora mecânica, porque o acionamento dela é manual. Terceira, pessoal, termostato de temperatura. Ela controla a temperatura do ar-condicionado. Também pode apresentar defeito. O quarto defeito, pessoal, é essa pecinha aqui, ó, chamado protetor térmico. A energia entra por aqui, aqui entra a fase, e ele libera a fase para o compressor. Quando ela queima, ela não libera... não libera a energia para o ar-condicionado. Então essa peça aqui também é possível de dar defeito. Quinto defeito, pessoal, motor ventilador. Esse motor aqui, o ventilador, também apresenta também defeito ou queima. Está em curto, por exemplo. Sexto defeito, pessoal, compreensor, que é o coração do sistema. Quando esse coração para, também apresenta defeito. Porque ele pode estar em curto ou travar. Então esses são... O sexto defeito. Então esses são os principais defeitos que um ar-condicionado de janela pode apresentar, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero ter ajudado a todos. Se vocês gostaram, pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.